Abertura 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 Carzony Rafaela Caruga 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 Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, bravo, bravo! Foi importante para a gente estrear com o pé direito, principalmente a ansiedade dos atletas. E a gente no decorrer do jogo foi tirando essa ansiedade e a gente conseguiu essa vitória importante para nós no primeiro jogo. Poderia ser uma vitória até mais elástica, né, Stefano? É, poderia, mas a gente, isso no segundo tempo, picou um pouquinho, principalmente na marcação, mas deu a condição da gente chegar e fazer o terceiro gol. O que você gostou mais, aquilo que mais te preocupa já para a próxima rodada e para a sequência da competição? É, eu acho que nessa idade, principalmente que eles oscilam um pouco, o sistema defensivo nosso demorou um pouquinho para encaixar. E a hora que encaixou a gente conseguiu jogar, principalmente do meio para frente. A gente já tinha avisado os atletas, até a comissão avisou, primeira, segunda, terceira rodada é uma fase de adaptação. E a gente pegou um gramado ruim também, que isso dificulta um pouquinho. E no próximo final de semana, estreando em casa contra o Lemense, Ribeirão também muito quente e a grama sintética, porém vocês já estão acostumados porque treinam ali. Você acha que pode haver uma melhora na qualidade técnica, no passe, até em relação ao gramado que vocês pegaram hoje? Com certeza, é um gramado que a gente já conhece, é uma bola bem rápida, então os adversários vão sofrer um pouquinho com a gente em casa. A gente já conhece, é uma bola bem rápida, então os adversários vão sofrer um pouquinho de tempo.